O que é que ele é assim? Veja o lado negro da turma, assim. Desistindo! O Dart desistiu, gente. Daddy! O Dart desistiu com o intercalo. Ô Dart! Tô podendo não, hein, Dart? O Dart, acho que tá chovendo. Senão ele vai se abarar de dor. É, sim. Não sabe por que ele tá me dando. Merry Christmas! Uhul! Uhul! To an ehul! Pra que ele tájis lá, agora! Ele vai se que qu stress agradecer e que jobs distintos. Ah é caos! leveling é tão grande! Geld de antes! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL